Hoje a gente vai preparar uma receita de carne de panela bem caseira, bem saborosa e num fogão além. Aqui a gente vai usar o corte de assém, mas você pode usar paleta, músculo, fraldinha e aí você vai temperar com sal. Lembrando sempre que os ingredientes estão na descrição, então os próximos ingredientes você encontra todas as medidas aí embaixo. A gente vai colocar um pouco de pimenta e farinha. Sim, a gente vai pôr farinha porque isso vai ajudar a fazer o fundinho, a grudar a carne ali e também a engrossar o molho um pouco mais pra frente. É um dos ingredientes que vai ajudar nessa função. Feito isso, a nossa panela já vai pro fogo, um pouco de banha, panela bem quente e aí a gente coloca a carne. Como é uma panela um pouco pequena e eu quero fazer um fundo bem saboroso, eu vou fazer em duas partes, tá? Lembrando que esse é o segundo vídeo da série de inverno desse ano, então se você ainda não viu o primeiro, a gente fez um entreveiro maravilhoso, saborosíssimo. Só de imaginar já me vem água na boca. Então se você ainda não viu, assim que acabar esse, vai no card que tá aparecendo aqui em cima e assiste o vídeo também e me diz lá o que você achou. E se você tá vendo aqui uma polenta, tem também uma galinha naquela panela, é porque esse é o vídeo que vai sair mais pra frente ou talvez, não sei o dia que você tá assistindo esse, talvez o vídeo até saiu. Então se saiu, também tá o card aqui em cima pra você aprender a fazer uma polenta com fubá de verdade, de respeito e uma galinha também caipira bem ensopada, bem suculenta. Então agora a gente vai colocar a cebola, deixa dar uma pegada no fundo também e aí a gente também vai colocar a cenoura. Cenoura pra dentro e deixa grudar mais um pouco no fundo. Então agora que já começou a soltar um pouco de líquido, a cebola já vai desmanchando e a cenoura, a gente entra com o tomate e assim que ele começar a virar uma pasta, a gente já coloca o alho, o vinho e fecha. Um dente de alho bem picadinho e agora a melhor parte, né queridos? Não, não é pra tomar, tá? É pra colocar na receita. O gole vem depois. Lembrando que eu já falei aqui qual que é a função do vinho em comidas nesse estilo, por exemplo. No vídeo de risoto, se você ainda não assistiu, o card tá aparecendo aí pra você. Que é ele quebrar um pouco essa fibra da cor, o vinho vai ajudar nessa parte, além, claro, do sabor maravilhoso. Que eu vou cobrir com um pouco mais de água e aí a gente fecha. E antes de fechar eu já ia me esquecendo. O tomilho que a gente colheu na horta aqui mesmo da família Bertoldi e o louro. Tudo fresquinho, coloca pra dentro e agora é só tampar. Olha só que maravilha. Agora então a gente coloca as batatas pra cozinhar aqui. Vai mais uns 10 minutos. E aí se o seu caldo ficou um pouquinho ralo, não tem problema. Calma que a batata também solta amido. Isso ajuda a gente a engrossar o caldo, tá bom? E qualquer coisa, ainda assim, o caldo tá muito líquido, amassa umas batatinhas ali que pronto. Já soluciona o problema. E agora a gente espera cozinhar e aí é só servir. Bora que o almoço tá servido! Muito bem senhoras e senhores, vamos chegando ao final do nosso segundo episódio da temporada de inverno aqui no canal. E se você gostou dessa receita, não esquece de deixar o joinha aí embaixo pra gente saber se estamos acertando no conteúdo ou não. E fiquem ligados para os próximos episódios, ativem o sininho pra vocês não perderem nada. Gostaria, antes da gente se despedir, de agradecer a família Bertoldi por conceder o seu lar aqui pra gente poder gravar essa temporada. Muito obrigado, mesmo de verdade. Então senhoras e senhores, muito obrigado e até a próxima!